Olá, muito boa noite. O Redação TVE começa atualizando os números da pandemia no Rio Grande do Sul, onde é cada vez menor o contingente de pacientes infectados pelo coronavírus. As informações são da Secretaria da Saúde. Permanece abaixo de um milhão e meio o número de casos confirmados de Covid-19 no Estado, onde 36.349 pessoas morreram por causa da doença. 12 destes óbitos foram notificados nas últimas 24 horas. No mesmo período, foram registrados 223 novos casos. 1.205 pacientes se encontram em acompanhamento com o vírus ativo e aproximadamente 1.461.000 se recuperaram. A taxa de ocupação de leitos de UTI está em 56,3%. Com o coronavírus perdendo a força e a pandemia sob controle, as atividades econômicas começam gradualmente a voltar ao normal. Mas a retomada deve ser lenta. A Associação Nacional de Restaurantes estima que a recuperação do faturamento do setor pode demorar até três anos. Sobre o assunto, nós vamos conversar agora com o diretor executivo da entidade, o Fernando Blower. Boa noite, Fernando. Muito obrigado pela gentileza com a gente aqui na TVE. Bom, essa recuperação, ela está diretamente ligada ao avanço da imunização contra a Covid ou há outros fatores que contribuem para essa recuperação lenta e gradual? Bom, sem dúvida nenhuma, acho que o avanço da vacinação e a consequente flexibilização das regras de funcionamento foi muito importante para a retomada do faturamento do setor. A gente tem, inclusive, já algumas operações e um percentual relevante de atividades que já estão até faturando antes, mais do que antes da pandemia. Mas é bem verdade que a grande maioria do setor ainda está muito aquém dos patamares de 2019 e, como você já adiantou, a perspectiva de que essa recuperação continue, mas de maneira gradual ao longo dos próximos anos. Justamente em virtude da imunização ou outros fatores da economia mesmo podem contribuir, devagar, por exemplo, a questão de insumos ou questões da própria economia brasileira. Esses fatores também podem contribuir? Com certeza. Acontece que o nosso setor é muito espelho da sociedade. Então, enquanto a sociedade começa a prosperar e a economia avança, naturalmente elas consomem mais em bares e restaurantes e alimentação fora do lar. Então, com a retomada gradual do emprego, do nível de renda da população, isso também vai se revertendo em consumo. Mas, por outro lado, a gente tem a inflação, principalmente de alimentos, com impacto muito grande. Foi importante você trazer esse tema porque a gente é afetado tanto em alimentos e bebidas quanto em embalagens. Uma parte considerável do nosso setor trabalha ou com entregas ou com atendimento de balcão. são descartáveis, são muito comuns e, com isso, esse impacto nos custos tem sido muito significativo e, por consequência, parcialmente repassado para o consumidor final. Muito bem. Bom, o recorte da região sul do Brasil, claro, o levantamento que foi realizado por vocês em âmbito nacional, mas um recorte do Rio Grande do Sul ou da região sul? O que é possível analisar? O que os dados apontam para a região sul? Olha, a gente consegue perceber que mais de 60% dos estabelecimentos ainda não retomou o patamar de faturamento pré-pandemia e que, realmente, esse passivo acumulado ao longo do tempo deve demorar, no mínimo, três anos para ser quitado. Por outro lado, a gente viu também um número relevante de novas empresas, mais ou menos 15% são empresas que já nasceram durante o período pandêmico mais recentemente e já são mais adaptadas a novos modelos de negócio, como delivery, como operações menores, de rua, enfim. Então, tem também uma certa revitalização de alguns negócios, isso também é um aspecto interessante. E o Rio Grande do Sul, isso a gente pode falar também, trazendo dados do Caged, e eu acho que é bacana citar, nos últimos meses tem tido saldo positivo de empregabilidade em relação a contratações de bares e restaurantes, no ano que houve um número de demissões muito expressivo desde março de 2020. Então, ainda que essa recuperação da empregabilidade seja tímida, mas só de ter uma sinalização para cima já é um fato a se comemorar. Essa empregabilidade também é âmbito nacional, é percebível? É perceptível? Sim, no Brasil como um todo, a gente conseguiu recuperar 90 mil empregos no setor, isso dados do Caged, carteira assinada, fora, claro, todos os empregos indiretos gerados na nossa cadeia. Muito bem. Bom, o que dá para avaliar, assim, em relação à expectativa, né? Chegando ao final do ano, muitas vezes as festas de final de ano, as pessoas, é claro, o verão, tudo isso contribui. As pessoas, vocês percebem as pessoas saindo e também realizando alimentações fora de casa. O que a gente pode esperar para esse final de ano? O que dá para esperar de 2022? Bom, primeiro agora, nesse fim de ano, né? Dezembro, início de janeiro, quer dizer, é uma época normalmente muito propícia, né? Encontros, encontros de famílias, de amigos. E, naturalmente, os bares e restaurantes acabam sendo um local muito utilizado para esse momento. E o faturamento, felizmente, se reverte nisso positivamente. O turismo interno também está com muita força, o internacional ainda não, mas as pessoas têm viajado muito por dentro do Brasil, isso também ajuda e deve gerar impactos positivos, pelo menos até o Carnaval. Passado o Carnaval, entra-se de novo num momento mais de estabilidade. Se não houver nenhuma nova notícia em relação à pandemia, a gente espera que não. Essa curva volta a subir, mais gradualmente, até o verão do ano seguinte. Então, ainda é um ano, 2022, ainda será um ano de recuperação. Essa é a nossa expectativa. Muito bem. Fernando Blower, diretor executivo da Associação Nacional de Restaurantes. Muito obrigado pela gentileza conosco aqui. Uma boa noite. Boa noite, obrigado. Obrigado. O Departamento de Economia e Estatística da Secretaria de Planejamento divulgou hoje o ranking As Maiores Economias do Estado, referente ao ano de 2019. Porto Alegre e Caxias do Sul lideram a lista dos municípios com o maior produto interno bruto do Estado. Conforme o levantamento, a soma dos bens e serviços produzidos pela capital gaúcha no período chegou a R$ 82,4 bilhões, o que representa 17% do PIB do Estado. Em segundo lugar, aparece Caxias do Sul, respondendo por 5,6% da economia do Estado, com um PIB de R$ 27 bilhões. Canoas aparece em terceiro, com R$ 20,6 bilhões e 4,2% do total. Na quarta posição, está o município de Gravataí, com um PIB de R$ 12,3 bilhões, respondendo por 2,5% da economia gaúcha. Rio Grande aparece em quinto, com R$ 10,6 bilhões e 2,2% do total. São Leopoldo é a sexta maior economia do Estado, com um PIB de R$ 10,1 bilhões e 2,1% do total. Com um PIB aproximado de R$ 9,8 bilhões, aparece na sequência os municípios de Santa Cruz do Sul, Passo Fundo e Novo Hamburgo, cada um respondendo por cerca de 2% do PIB gaúcho. Pelotas fecha a lista das dez maiores economias do Estado, com um PIB de R$ 9,4 bilhões, o que representa 1,9% do PIB total do Rio Grande do Sul. A Fundação Estadual de Proteção Ambiental divulgou hoje o primeiro relatório de bauneabilidade dessa temporada. Dos 90 pontos de coleta, apenas seis foram considerados impróprios para banho, todos no sul do Estado. Conforme a FEPAM, estão sem condições de banho a Praia Recanto das Mulatas, em Barra do Ribeiro. A Praia do Encontro, no Rio Jacuí, a altura do município de São Jerônimo. O Balneário Valverde, em Pelotas, no Trapiche e na altura da Avenida Senador Joaquim Augusto de Assunção. E o Balneário Santo Antônio, também em Pelotas, no restaurante e na altura da Rua Bagé. Nós vamos a um breve intervalo. Na volta tem a previsão do tempo, as informações da cultura. Porto Alegre. A gente, no final de tarde, é com um predomínio de nuvens e uma temperatura amena. A casa é dos 23 graus. Fundada por Clô Barcelos, jornalista, designer e artista, e por Rafael Guimarães, escritor e jornalista, a Libretos atua desde 2001 na área de memória e humanidades. Em duas décadas, publicou aproximadamente 200 livros entre romances, contos e não-ficção. Cada vez mais, a editora lança livros de cultura negra, como Pretecência, Sopapo Poético, A Criação da Terra e do Homem, Mitologia e Orubá, Batidas de Ocã, Mel e Dendê e Travessias de Amanã, e de temática LGBTQIA+. Também publica obras infantos juvenis. Há 11 anos, participa da Feira do Livro de Porto Alegre com banca própria e promove debates de temas de todas as obras, incluídos na programação oficial do evento, além de estar presente em outras mostras literárias no interior do Estado. A gente pretende transformar um pouco essa sociedade, né? E essa atividade de edição é feita por aqueles que estão do lado da justiça social. E a gente procura, no nosso trabalho, publicar livros que suscitem o debate, a reflexão, tendo como norte a bibliodiversidade e a difusão de ideias humanistas. Esse é o propósito da existência da Libretos. E neste sábado, a Libretos vai comemorar seus 20 anos na capital, ao ar livre, em praça localizada entre os bairros Santana e Farroupilha. Queremos convidar vocês para a nossa celebração, que vai ser das 14 às 18 horas, lá na Praça João Paulo I, na esquina da Jerônimo de Ornelas, com a Vieira de Castro. Venha comemorar com a gente. A Mostra de Arte Aberta Porto Alegre apresenta obras fotográficas em frontlights espalhadas por diversos pontos da capital gaúcha, levando arte tanto para regiões mais centralizadas como periféricas. E a gente vai conhecer mais sobre o evento com o idealizador do projeto, Vinícius Amorim. Boa noite, Vinícius. Obrigado pela gentileza com a gente aqui na TVE. Conta para a gente como é que nasceu essa proposta. Olá, boa noite. Então, a proposta da Mostra de Arte Aberta de Porto Alegre, ela inicia o seu planejamento no início lá de pandemia, quando a gente identifica aí que grande parte, a maioria dos museus e galerias de arte tiveram restrições severas e ficou um pouco mais complicado aí ter contato com as obras. Então, desde o ano passado, a gente vem vislumbrando essa mostra que fala sobre arte pública, fala sobre o conceito de galeria a céu aberto e conseguindo agora, em novembro, e que vai até dezembro, até o próximo dia 19, trazer aí obras de 40 fotógrafos que são obras expostas aí num cenário urbano e de uma forma de uma inserção gigantesca. Cada ponto aí tem cerca de 12, 15 metros quadrados de obra de arte. É enorme. Muito bem. Bom, justamente, tu falou que são 40 artistas, 40 fotógrafos. Como é que foi a escolha, né? Como é que foi a curatoria para a escolha desses 40 trabalhos? Então, a gente construiu, tá, um conselho curatorial composto por mim, pelo fotógrafo Tiago Coelho e pela artista Rochelle Zandavalli, tá? E, diante, né, desse trio, a gente se questionou muito como seria a melhor forma de abordar esse tema, de trabalhar com os 40 artistas. E, em alguma, em inúmeras conversas, ficou muito claro que a palavra de ordem era pluralidade. A gente está levando isso para a cidade, né, para uma experiência a céu aberto e é um espaço muito democrático e a gente queria trazer justamente a pluralidade. E trabalhar com 40 artistas, né, também é respeitar essas visões de mundo. Então, essa lista, né, ela traz nomes de distintas gerações da fotografia, identidades de gênero, raças, etnias, orientações sexual. Então, a ideia foi justamente trazer artistas de diversos mundos para que eles falassem dos seus mundos. Muito bem. Bom, tu falaste, né, 40 artistas que falassem dos seus mundos e que reflexões que vocês pretendem provocar no público? Então, essa primeira edição do Mapa, a gente convidou os artistas, né, a falarem de futuro, né, a visionarem futuros e o resultado, ele está na rua desde o dia 19 de novembro e ele fica até o próximo dia 19 de dezembro, até domingo. E quem quiser conhecer um pouco melhor no detalhe, o nosso site, ele vai ficar, todo esse acervo, toda a nossa exposição, ela vai ficar disponível no site. Então, quem não teve a oportunidade de ver na completude, né, as 40 obras expostas ou quem viu uma e ficou curioso, né, e quer ver o restante, tem o site do Mapa, que é www.maapa.art.art.art.art em inglês. Muito bem. Bom, tu falaste que são 40 artistas espalhados pela cidade, tanto da área da região central como de regiões periféricas. Conta um pouco, conheçam mais ou menos, os bairros que foram atingidos, né? Eu acho que é interessante o pessoal ter uma ideia se é possível percorrer, vamos dizer assim, só de automóvel, ônibus, bicicleta, é muito longe uma obra da outra. Conta um pouquinho, mas gente, como é que foi a escolha e como é que o pessoal pode percorrer esses locais? Então, quando a gente pensa, né, em transformar Porto Alegre numa galeria de arte a céu aberto, a gente tem que ser democrático e descentralizado. Então, o nosso grande desafio foi atuar na cidade como um todo. Então, alguns bairros, eu vou citar alguns bairros aqui que as pessoas podem ter, né, encontrar aí, se deparar com as obras de arte. Alto Petrópolis, Azenha, Campo Novo, Cavalhada, Cristal, Cristo Redentor, Glória, Ipanema, Jardim Itu, Medianeira, Navegantes, Passo da Areia, Petrópolis, São Geraldo, São João, São Sebastião, Sarandir, Santa Maria do Gorete, quer dizer, a gente espalhou isso pela cidade inteira e eu acho que vai ser meio complicado tentar fazer esse circuito a pé. Eu acho que vai ter que ser feito de automóvel ou também, como eu falei anteriormente, pela internet, né? A gente tem vídeos de drone, de sobrevoos de drone de todas as obras, então dá para entender muito bem não só a obra, mas o contexto no qual ela está inserida. Muito bem. Vinícius Amorim, idealizador do projeto Mostra de Arte Aberta Porto Alegre, mais informações ali o pessoal pode obter tanto no Instagram quanto no site justamente. Vinícius, obrigado, uma boa noite, grande abraço. Muito obrigado, uma boa noite. A moda sustentável está em festa, é que neste fim de semana o Brick de Desapegos está completando 10 anos de atividades. As feiras acontecerão no sábado na Casa de Cultura Amaro Quintana e no domingo na rua João Teles no Bom Fim. Um evento que começou com muito trabalho e empenho da Natália, criadora do Brick. O trabalho de formiguinha de reunir brechós em torno de uma feira que vendia peças de segunda mão não foi fácil, mas chega com força total, mesmo em tempos de pandemia. Os brechós são um papel fundamental na moda sustentável, nessa nova moda que a gente quer, porque o brechó acaba salvando as peças, recuperando, colocando essas peças para girar. Num mundo que a gente tem fast fashion, capitalismo, que a gente está programado para consumir, o brechó ele dá uma nova vida para as peças que estão aí, resgata, dá valor, educa, ensina também, porque o Brick de Desapegos, por exemplo, como vários outros brechós, aí a gente está com os conceitos e trabalhando isso, roupa não é descartável. Mas o mundo dos brechós é também uma oportunidade de negócio. A advogada Márcia resolveu mudar de vida quando conheceu o trabalho da Natália. Foi assim que ela abriu a própria loja. Eu nunca tinha entrado num brechó na minha vida, nem sabia como é que isso funcionava. Quando eu chego no Brick de Desapegos, converso com a Natália para vender as minhas coisas, os meus desapegos, e fui apresentada para um mundo novo. Frequentadora de brechós há 15 anos, a Adriana dá dicas de como ser um consumidor mais consciente e fazer as roupas que estão guardadas circularem. O brechó era uma possibilidade de também mudar, ter a experiência de experimentar e comprar peças que eu não compraria se fosse numa loja de roupas novas, porque está num preço acessível. Então, me permitir experimentar peças novas, mudar estilos, é muito lúdico. O brechó realmente tem uma questão também que é da surpresa, que a gente chega e a gente não sabe que vai ter. Então, entra toda essa questão da moda vintage, da moda antiga que pode ser reciclada, que dá inúmeras possibilidades. O final de semana vai ter pontos isolados e instabilidade no Rio Grande, principalmente durante o sábado. Confira no mapa. No sábado e no domingo em todas as áreas, predomínio do sul com poucas nuvens. O fim de semana deve iniciar com temperaturas que vão ficar em torno de 30 graus nas horas mais quentes do dia. O calor poderá ter alguma intensidade no centro do estado e na fronteira com o Uruguai. Na faixa leste e na serra, clima um pouco mais ameno. Na região metropolitana, ventos de fracos amoderados. Em Porto Alegre, variação entre 19 e 29 graus. 18 de mínima e 33 de máxima em São Pedro do Sul. Em Lajeado, os termômetros irão dos 20 para os 30 graus. Chegou a hora de conferir a agenda cultural deste fim de semana. logo mais às 9 da noite, o Clube da Esquina Tributo RS retorna aos palcos em apresentação única no Espaço 373 em Porto Alegre. Os artistas apresentarão releituras carregadas de sentimento como Trem Azul, Paisagem da Janela, Feira Moderna e Paralena e McCartney, entre tantas outras músicas. Os ingressos podem ser adquiridos no local. Informações na tela. Hoje e amanhã, o cantor Duca Lendecker e banda apresentam o Tour Triângulo no Teatro São Pedro na capital. A apresentação acontece sempre às 9 da noite. A bilheteria terá atendimento presencial na chapelaria nos dias dos espetáculos, duas horas antes das apresentações. Será exigida a apresentação de comprovante de vacinação para a Covid-19 na entrada do evento, conforme decreto do Governo do Estado. Informações no site do Teatro. A OSPA realiza o último concerto do ano neste sábado a partir das 5 da tarde. O espetáculo vai reunir vozes do coro sinfônico da orquestra e da soprano Lina Mendes. O maestro Evandro Maté conduz os músicos por um vasto repertório da música de concerto e canções das festas de fim de ano. A apresentação recebe público limitado e também pode ser conferido online. No sábado às 9 da noite o cantor Benito de Paula apresenta seu disco O Infalível Zen no palco do Araújo Viana. No show o público vai conferir novas canções e grandes sucessos do artista que comemora seus 80 anos. Nessa turnê Benito de Paula é acompanhado pelo filho Rodrigo Veloso. Os ingressos estão disponíveis na plataforma Simpla. Neste domingo a partir das 3 da tarde o Instituto Cultural Coab So Rap realiza um dos maiores festivais de periferia do sul do país. O Coab So Rap 15 anos. O coletivo Embolamento Cultural vai reunir no palco mais de 30 artistas de diversas regiões do estado para celebrar o hip hop e o rap nacional. Além dos shows serão sorteadas cestas básicas e distribuídos brinquedos para a criançada. Quem quiser assistir deve estar de máscara. O evento é gratuito. O cantor Rafael Malenotti realiza um tributo a dois grandes artistas da música brasileira Roberto Erasmo Carlos. Ele apresenta os grandes sucessos da dupla e completou 80 anos em 2021 com 60 anos de parceria. O evento acontece no domingo a partir das 7 da noite. Ingressos no Simplar. Mas o amor que eu perdi é novamente encontrar. E agora vamos conferir o que vai rolar no Estação Cultura desta sexta-feira a partir das 9 e meia da noite aqui na TV. Esborna em Revista um programa do Ministério da Cultura Hiperbólica da Esborna. Atenção esborneanas e esborneanos Ike Gomes e Simone Raslan contam tudo sobre o super espetáculo Esborna em Revista que acontece neste domingo no Centro Histórico de Porto Alegre. Estamos aí com esse projeto que é Esborna em Revista ao vivo ao ar livre na frente do Teatro de São Pedro gratuito. Voltando a essa tradição esborniana de ir para a praça de ir para a rua Destaque ainda para a exposição Jiba Jiba o Guardião do Sopapo que está em cartaz no Museu Júlio de Castilhos Salve, salve o meu povo irmão Na agenda como sempre muitas dicas culturais para o fim de semana e não só É logo mais às 9 e meia da noite na tela da TVE A gente encerra o Redação TVE com um trecho do clipe Oliveira Silveira sou eu e você o rapper gaúcho Rafa Rafuage A canção se tornou música tema da exposição Palmares não é só um são milhares que está no Museu Antropológico do Rio Grande do Sul aberta gratuitamente até o dia 30 de maio O rap foi produzido por Jay Gueto com produção audiovisual de Gabriel Job A seguir tem notícias nacionais do Repórter Brasil Uma boa noite bom final de semana Eu vou lembrar esse preto foi importante pra nós Vou honrar esse preto de atitude na voz De nome composto compõe especia pra rap Oliveira Silveira sou eu e você Só muda o CEP Eu vou lembrar esse preto foi importante pra nós Vou honrar esse preto de atitude na voz De nome composto compõe especia pra rap Oliveira Silveira sou eu e você Só muda o CEP De onde você rala qual a sua quebrada Sou lugar de fala voz que não se cala Conhece palmares veja velhos ares Por outros olhares Negos são milhares História e sentimento 20 de novembro Zumbi dos palmares Somos todos pares Do sul do Brasil um jovem surgiu Força emergiu liderou milhares Eu vou lembrar esse preto foi importante pra nós Vou honrar esse preto de atitude na voz De nome composto compõe especia pra rap Oliveira Silveira sou eu e você Só muda o CEP Eu vou lembrar esse preto foi importante pra nós Vou honrar esse preto de atitude na voz De nome composto